Eu vou declamar aqui a poesia C, da Rosa Roubada. No canto desses encantos, na força do coração, a vida se faz mais bela, compõe uma canção que fale no tom sereno do mundo das sensações. Vida por vida, em vida, o ato de respirar, o vento que bate no rosto, as longas franjas do mar, amor por amor, simplesmente, os cantos, os encantos a encantar. Legenda por Sônia Ruberti